E aí, gente, só alegria? Bora crochetar? Então, eu vou trazer pra vocês, pessoal, aqui, ó, o tampo do vaso desse jogo. É um joguinho de duas peças, tá? Então, como eu já tinha falado, ele foi feito, eu fiz ele através de uma revista, mas na revista ele tá com linha fina e agulha 2, tá? Então, eu fiz aqui adaptações, eu usei o barbante da Euro Roma número 8 e agulha número 4. Eu tenho aqui o cru e o azul bebê, ok? Nesse vídeo aqui, gente, eu vou tá explicando de novo aqui a parte que eu faço o encaixe, ok? Certo? Então, assim, pessoal, eu gastei aqui um total, as duas cores juntas, tá? Deu 415 gramas de barbante aqui. Cru e azul tudo junto, certo? O meu tampo ficou medindo 58 por 50 e... Calma aí, que eu acho que eu não medi a largura aqui. 58 por 52, olha. Então, ele ficou medindo 58 por 52, ele é pra aqueles tampos grandes, tá, gente? Gente, ó, ficou assim. É um modelo, né, que eu ainda tenho clientes que escolhem modelos através de revistas, tá, pessoal? Então, eu vou tá trazendo a videoaula dele pra vocês, caso alguém receba também uma encomenda dele, né? Nunca se sabe, enfim. E é isso. Ele ficou assim, ó, bem certinho, bonitinho. Bora lá pra aula? Muito bem, pessoal, aqui pra fazer o tampo do vaso, certo? Ele tá aqui, assim, ó, com os meus cantos. Então, assim, gente, pra começar, gente, é a mesma forma que eu comecei o tapete da pia. É tudo igualzinho. Então, no meu aqui, gente, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro detalhes de pipoca no centro aqui. E aqui, na minha última carreira, eu continuei as diminuições. Lá no tapete da pia, na minha última carreira aqui, eu não fiz diminuições, lembram? Aqui, eu fiz porque eu quero que o meu tampo fique redondo. Se vocês não querem que o tampo fique redondo, então, vocês façam igualzinho lá no tapete da pia, ok? Depois, eu vim, né, pra essa outra parte que eu mostrei também lá no tapete da pia. O que que eu fiz de diferente aqui, gente? Os cantos aqui são iguais, tá vendo? Aqui eu tenho doze, aqui eu tenho doze, aqui eu tenho oito. Aqui, gente, ó, nos demais, eu tenho dez, dez correntinhas. Aqui, nesses três aqui de cima, eu tenho onze correntinhas, tá, pessoal, ó, pra ficar redondinho, certo? Eu não ia trazer a videoaula, mas eu tô trazendo, porque às vezes tem alguém que quer fazer, né, enfim. Então, depois que eu fiz isso, fiz a carreira de pontos baixos, então, eu vou fazer aqui, pessoal, aquela carreirinha das argolinhas, tá? O que é que vai mudar aqui, gente? Eu vou fazer alguns aumentos aqui, certo? Então, eu vou começar aqui, deixa eu puxar diferente, ó, pra ficar mais bonito depois o arremate, né? Uma correntinha pra equivaler a um ponto baixo, mais três. Vou pular dois, ponto baixo. Três correntinhas, pula dois. Três correntinhas, pula dois. E vou seguindo assim. Até eu chegar mais ou menos, gente. Na parte aqui, ó, onde eu vou começar, tipo, a minha curva, tá? Porque aqui eu vou fazer um pouco diferente, pra não ficar muito apertado aqui o meu ponto, certo? Ó, aqui tá o meu canto, tá vendo? Então, eu vou seguir aqui agora, fazendo três correntinhas e pulando dois. Até mais ou menos... Aqui assim, ó, gente, ó. Chegando aqui na minha parte, onde eu vou começar a fazer a curva, tá, gente? Então, ó, daqui até esse outro aqui, certo? Ó, nessa linha aqui, ó, vai ser a minha parte onde eu vou tá fazendo um pouco diferente. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três. Vou pular um, eu vou pular dois. E um, eu vou pular um, tá? Ó, faço três correntinhas, pula um. Faço três correntinhas, pulo dois. Faço três correntinhas, pulo um, tá? Vou seguir assim até aqui do meu outro lado, gente, ó. Nessa parte aqui, eu vou fazer assim. Um, eu vou pular dois, um, eu vou pular um, certo? No restante, é tudo a mesma coisa. Terminando essa carreira, eu vou fazer mais uma carreira, tá? Igualzinha isso aqui. Só repetindo aqui, daí eu não vou fazer nenhum aumento. É só seguir argolinha dentro de argolinha, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu, as minhas duas carreiras. E volto na próxima. Muito bem, depois que eu finalizei aqui, gente, a minha segunda carreira aqui de argolinhas, tá? Então, eu vou agora pra minha carreira de pipocas, tá? Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui com um ponto baixo, mais duas, pra equivaler a um ponto alto. Como eu trabalho com o barbante oito, eu faço somente quatro pontos altos na minha pipoca, tá? Então, eu vou seguir fazendo a minha volta toda aqui de pipoquinhas. Lembrando que aqui nos meus cantos, tá, gente? Aqui onde estão os cantos, tá vendo, ó? Eu tenho aquele Vzinho de pipocas, tá? Então, eu faço uma pipoca, duas correntinhas, vem na próxima argolinha, faz outra pipoca. Ok? Eu vou deixar o card, gente, aqui do tapete da pia, tá? Quem viu o tapete da pia vai saber fazer aqui essas carreiras que eu tô fazendo aqui agora, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira. E aí, eu vou ver que tamanho que já está... Pra ver se eu preciso fazer a minha outra carreira de pipocas que eu fiz lá no tapete da pia, ou se eu já posso finalizar, tá? Então, vamos lá. Muito bem, gente. Então, aqui, ó, depois que eu fiz a minha carreira de pipocas... Lembrando que aqui, ó, tem a minha parte de baixo, gente, eu tenho esses cantos aqui, ó, com dois Vzinho de pipoca. E eu fiz, gente, aqui tudo é a pipoca, duas correntinhas, pipoca, duas correntinhas, tá? Eu não fiz mais do que duas correntinhas, ok? Aí, depois, eu vim fazendo a minha carreira de pontos baixos. E nessa carreira de pontos baixos, depois é que eu vou fazer o meu encaixe, tá, pessoal? Na minha carreira aqui de pontos baixos, então, eu faço três pontos baixos dentro de cada espacinho entre pipocas. Aqui na minha curva, eu fiz cinco. Na curva, não, aqui nesse canto. Aqui, gente, na parte da curva, aí sim, gente, eu fiz três pontos baixos dentro de cada espacinho e um ponto baixo na pipoca. Três pontos baixos dentro de cada espacinho, um ponto baixo na pipoca, tá? E ficou assim, né, aqui, é redondo aqui. E ele tá, gente, num tamanho quase que exato aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é um tampo. Quebrou um vaso ali em casa, e daí eu comprei outro e peguei esse aqui pra mim. E, ó, gente, ele tá já bom pra mim fazer a parte do encaixe, certo? Então, gente, ó, eu já vou fazer aqui o meu bico. O bico não vai ficar muito caidinho, ó, gente, ele dá bem certinho, ó. Então, gente, eu vou fazer agora o bico, que é a repetição dessa parte aqui, certo? E aí, tá pronto o meu tampo. Então, assim, ó, se vocês querem que fique mais caidinho pros lados aqui, o tampo... Vocês façam mais carreirinhas aqui, tá? Se vocês estiverem trabalhando com o fio seis, também não vai dar certo, gente, ele vai ficar muito pequeno, tá? Então, aí, vocês vão ter que talvez fazer mais carreiras, ou até fazer as duas carreiras de pipoca, que nem eu fiz lá no tapetinho da pia, tá? Então, agora, eu vou, né, eu arrematei aqui o meu fio. Então, agora, eu vou trabalhar com o meu fio azul. Onde é que eu larguei meu fio azul aqui? E eu vou fazer agora uma carreira toda em ponto baixo aqui com o fio azul. Ai, que coisa! Tá, gente, ó. E vou fazer depois a parte aqui do biquinho, certo? Então, vamos lá. Muito bem. Então, eu terminei aqui o meu bico, certo? Olha só, a gente tá assim. E ele ficou numa largura até bem boa, né, caso alguém queira fazer o tapete da pia no fio oito, sem fazer outra carreira de pipoca, né, até economiza um pouco de barbante. Olha só, gente, ele ficou com cinquenta e dois, né, dá pra se dizer, cinquenta e dois centímetros de largura aqui. Sem aquela outra parte da carreirinha de pipoca, tá? No fio oito. Tá, gente? Se for fazer no fio seis, vai ficar menorzinho. Então, aqui o bico, gente, eu não fiz o passo a passo do bico, porque ele é exatamente igual ao bico lá da pia. A única coisa que tem cantos, só tem dois cantos aqui. Aqui, no tapete da pia, a gente tem mais cantos, lembram? Aqui é arredondado, não fiz nenhum aumento. Segui fazendo aqui sete correntinhas, pula cinco, vem no sexto. Três correntinhas, pula dois, vem no terceiro. Sete correntinhas, pula cinco, vem no sexto, tá, gente? Assim eu fui fazendo o meu. Então, agora eu vou fazer a parte aqui do encaixe. Lembra que eu falei que eu vou fazer a parte do encaixe pegando aqui na carreira de pontos baixos, certo? Do cru. Então, assim, gente, todos os meus encaixes eu faço da mesma forma sempre. Então, eu não fico trazendo em todas as aulas, tá? O passo a passo do encaixe. Até tem outras youtubers aí, tem vários canais que ensinam como fazer a parte do encaixe, certo? Então, como eu já medi no meu tampo ali, aqui, por aqui, eu vou começar a fazer a parte do encaixe. Vocês podem tá medindo, né, até onde vocês querem mais pra baixo, mais pra cima. Eu gosto, gente, de fazer um pouco mais pra baixo, tá? Pra encapar mais ali o tampo. Então, eu vou começar mais ou menos aqui por baixo, em algum lugar. Pego aqui no ponto baixo, na carreira de pontos baixos eu vou tá fazendo, tá? E prendo aqui. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pular aqui uma quantia mais ou menos. Eu não fico contando, tá, pessoal? Se vocês quiserem ficar contando, vocês contem. Eu não fico contando. Então, aí, eu venho, ó, mais ou menos e prendo aqui em algum outro ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou seguir, gente, até eu chegar ali do outro lado, que fique alinhado com o meu começo aqui, certo? Então, eu vou ir fazendo aqui essa carreira. Até eu chegar ali do outro lado. Muito bem, então, eu terminei aqui minha primeira carreira, que tem as oito correntinhas. Aí, muita gente tem dúvida e diz que não dá certo, que o tampo, o encaixe fica torto e não sei o quê. Porque, gente, eu, quando eu vou medir lá no meu vaso lá, antes de eu ter o meu tampo ali, eu colocava o encaixe e eu pegava uma linha e amarrava de uma ponta a outra. Eu já mostrei vídeo fazendo assim, tá? E aí, onde eu amarrava as pontas, eu começava e finalizava. Se vocês não querem fazer assim, comece em qualquer lugar aí, dobra no meio aqui, ó, dobra aqui no meio, gente, ó. E aqui, vocês vão ver que o encaixe vai ficar igual ou não, tá vendo? O meu aqui já acabou, já deu certo, ó, tá vendo? Beleza? Então, agora, eu vou continuar o meu encaixe. Em todos os pontos baixos do começo até o final, eu vou ter um ponto alto. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Em toda carreira que eu fizer, eu vou diminuir uma correntinha aqui nos cordões. Então, eu comecei com oito, eu vou fazer agora sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Subi três, que equivale a um ponto alto, mais sete. E agora, em cada ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem no outro ponto baixo e faz outro ponto alto. Vou seguir assim até eu chegar ali do meu outro lado. Chegando do meu outro lado, eu vou finalizar aqui com ponto alto. Então, eu vou subir de novo três correntinhas. E eu vou voltar pro outro lado fazendo um cordão, né? Os cordões com seis correntinhas, tá, gente? É assim que eu faço. Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu não sei o que acontece, porque as pessoas, às vezes, não assistem os vídeos, tá? E daí, não entendem como é que o negócio funciona. Então, assim, ó. Todas as carreiras eu vou diminuir um ponto, tá? Em toda, em cada carreira que eu fizer, diminui uma correntinha, certo? Até eu ficar só com pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo o meu aqui. Eu não vou fazer carreira por carreira, gente. É só sempre fazer ponto alto onde tem aqui os pontos altos e diminuir uma correntinha em cada alcinha dessa daqui, ok? Então, vamos lá. Fiz aqui, olha só, gente, como é que tá. Aqui a parte do encaixe. Então, como eu falei, eu comecei com oito correntinhas. Fiz sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e nenhum. Olha, meu amor, você quer sair? E nenhum aqui. Aqui é só ponto alto, ó, tá vendo? Finalizei aqui com um cordãozinho, com oito correntinhas e fechei aqui com ponto baixíssimo e arrematei o meu fio. Muitas crocheteiras deixam assim, gente. Eu prefiro fazer uma carreira de acabamento aqui, tá? Eu faço uma carreira de ponto baixo. Eu não faço o cordãozinho de amarrar, tá? As minhas clientes não gostam porque o cordão fica ali pra baixo, perto daquela água ali do vaso. Não é muito interessante, tá, pessoal? Realmente, eu também não gosto. Então, eu vou fazer aqui agora... A parte que eu faço, gente, só uma carreirinha de ponto baixo. Às vezes, eu faço uma carreira de picô, às vezes, eu faço uma carreira de ponto caranguejo, né? Depende da lua. Depende do dia, depende da lua. Deixa eu fazer aqui direito aqui o negócio. Então, aqui eu vou fazer uma carreira toda em pontos baixos e depois eu faço os arremates. Certo? Já vou escondendo um pouco aqui esses fios. Depois, é só fazer um arrematezinho, colar as pontinhas dos nozinhos. E tá pronto o meu tampo, tá, gente, ó. Dois pontos baixos, ô gatinho. Dois pontos baixos aqui, agora eu vou dar uma soltada aqui, né? Dois pontos baixos pra cada ponto alto tombado aqui, ó. Tá? Só isso. Aqui no meu cordão de oito correntinhas, eu vou fazer oito pontos baixos. Chegando lá no final, eu vou arrematar o meu fio, tá? Deixa eu mostrar aqui, gente, rapidinho, como é que ele ficou no meu tampo aqui, ó. Olha só, gente. Tá vendo? Deu certinho aqui, ó. Eu vou terminar aqui essa carreira, olha só. Ficou bem bonito, ficou bem legal, bem interessante. Opa, minhas pérolas. Olha, gente. Ficou o biquinho todo caidinho pro lado, vocês estão conseguindo ver? E é isso, gente. Vou finalizar aqui essa minha carreira de ponto baixo. E aí, vai tá pronto o meu joguinho de duas peças pra mim entregar lá pra cliente, ok? Então, a aula de hoje é essa. Até a próxima, pessoal. Beijos! E aí, vai tá pronto. E aí, vai tá pronto.